Não é segredo pra ninguém que a Team Ninja tá pra entregar agora, daqui dois meses basicamente, o jogo que vai competir com o Dragon's Dogma, digo, no dia do lançamento, e que eu também tô ansioso pra conhecer, pra poder jogar, pra ver qual é a real dele, que é um jogo que basicamente vai ter como história de fundo um período bem interessante que eu particularmente ainda não tinha visto nos games, que é a transição ali do período japonês, onde os samurais deixaram de usar as espadas, onde foi chegando ali mais do ocidente e tal, e isso é o que Rise of Ronin, a ascensão do Ronin, tá prometendo pra nós, com toda a delicadeza, o cuidado e o zelo que a Team Ninja sempre fez com o Nioh, né? Tô bem curioso, tem algumas coisas que eu vi que eu não gostei, quem acompanha o canal tá ligado, principalmente ali o cavalo, ficou bem esquisito e tal, não sei o que, mas, caras, eles começaram uma série agora explicando um pouco mais do game, mostrando da história, do combate, enfim, né? E esse primeiro episódio, como o próprio nome diz, o começo, ele aborda um pouco das ideias iniciais dos produtores, e eu quero ver junto de vocês, eu ainda não vi, na hora que eu tava baixando o vídeo, eu tava dando uma olhada nos pontos específicos, mas eu quero ver ele por inteiro com vocês agora, pra poder entender, de fato, o que é esse jogo, o que eles vão fazer com ele, enfim, mano, bora lá, vamos conhecer, deixa eu soltar aqui, deixa eu até arrumar essa minha câmera, né? Essa minha câmera aqui tá bem zoadinha, vem cá, olha aqui pra mim, aí, aí, beleza, vamos lá. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bonito, hein? Capítulo 1, o começo O maior projeto dos caras, mano. E aí, vamos lá. O que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? As imagens que eu perdi que o que ele falou, peraí. As imagens que eu perdi que o que ele falou, peraí. Que imagem linda. É isso, é o que ele falou. Chega-se no chão. Eu acho que ele não é um personagem próximo. Ele não é um homem de seu espírito. Para que eu aprendi sobre o que ele faz o que ele fez, não é o que você achar. Eu acho que o que ele faz o que é muito importante. A gente tem que levantar e demandar a revolução. O que mais você pode mudar? Tá, então já ficou claro que fora um período que realmente existiu, com intrigas que realmente existiram, teremos, obviamente, personagens que realmente existiram, trazendo mais peso para o enredo, e isso é legal. E eu estou vendo umas cenas, as cenas em CG aqui estão lindas pra caraca. Lembrando que isso aqui é uma mistura de cenas em game e cenas em CG do próprio game, todas capturadas no PlayStation 5, como vocês viram logo no começo. Bonito, viu? Puta merda, bonito. E a trama parece ser bem pesada, né? Parece ter uma carga pesada. Olha isso, mano. Olha isso... Olha lá, várias figuras, ó. Reais. Olha lá. Olha lá, esse filme é um boi que você faz com a gente, e eu quero que você, como vocês viram, né? Eu quero que, tipo, 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 tipo de equipe, né? E eu quero que você, tipo, tipo, tipo de equipe. Um pouco de equipe, né? O que você vai ter, tipo, tipo de equipe, né? Esses ninjas, mano, detonando tudo. Ai, que legal. Que legal, cara. Então, não sei se foi proposital ou não, mas calhou muito bem com o tema do game, eles trazendo um compositor ocidental para poder trabalhar com o estúdio oriental assim como o game, a mistura das duas coisas para poder montar a trilha sonora. Legal. Interessante de notar que os dois instrumentos que estão mostrando a maioria das melodias e o score são um japonês e um western. O cello, na unha, é muito westernizado, mas a tocar as melodias do japonês, é quase como falar com essa era. E o shakuhachi, na unha, é um símbolo muito forte de japonês. é um símbolo muito forte de japonês, mas quando ela toca a música do score, eu deixei muitas vezes tocar melodias que são mais westernizadas. Então, juntos, essa escolha realmente adicionou ao todo o sonho. Cara, a trilha sonora vai ser brava, hein? A trilha sonora vai ser brava, hein? O que é isso? O que é isso? A trilha sonora vai ser uma grande escala, só para que você faça um pouco e isso é muito bom. Vão ficar feliz, assim, porque não é uma coisa, sem importar, não é uma forma de ter que ser o limbo ou seja, o ponto que é um bom. E aí, eu quero que você possa fazer o que é um grande escala, e o que eu quero que você possa fazer com a música. Sim, eu quero que você possa fazer Isso é muito confortável, e isso é muito confortável. Mas, quando é muito diferente, isso é muito diferente. Mas, quando eu vejo, eu vejo e vejo, eu me vejo mais gosto do que precisar. O que é isso? o macto saia saireiro do mundo é outra e de morar já é engana é a gente e é o outro que o pouquinho é o urn Olha o lance da escolha das espadas aqui embaixo Parece ser bem parecido Parece não, né? Eu acho que é bem parecida com o Nyo Aqui, pelo que eu estou vendo Eles estão jogando no modo qualidade Qualidade não, perdão No modo desempenho E a imagem não está tão bonita não Mas aí aparece umas imagens assim do CG Coisa mais linda Próximo Capítulo 2, a luta em breve Ó galera, eu não vou mentir pra vocês não, caras Tipo, eu sou muito fã de Assassin's Creed Sou tarado por Ghost of Tsushima E Nyo foi o game que me fez começar o canal Se vocês procurarem nos primeiros vídeos, vocês vão entender o que eu estou falando E esse jogo parece ser uma mistureba de tudo isso O que não é ruim, muito pelo contrário Inclusive está sendo feito pelo estúdio que desenvolveu o Nyo E já dá pra ver muito no combate No dano nos inimigos E até em algumas coisas do HUD ali Semelhanças com o Nyo O que pra mim é super positivo O Nyo é muito bom Principalmente o primeiro Foi o que mais me clicou E é o que eu mais gosto E cara, assim De tudo que eu vi A única coisa que eu ainda Pra mim ainda não está legal É o cavalo, mano Olha lá, o cavalo ele não sei Ainda está um pouquinho esquisito Mas cara, cenário Iluminação Os personagens O CG A trilha sonora O enredo disso aqui, mano Aparentemente brilha E não brilha pouco, não É uma pena que esse jogo Ele vai estar saindo no mesmo dia de Dragon's Dogma E vocês sabem que O marketing e a espera por Dragon's Dogma 2 É basicamente, assim Desossadora, né? O mundo está aguardando Esse jogo Então, assim Eu, sendo bem Agora não dá mais Eu acho que está muito em cima E eles não fariam isso Mas Mudaria A data de lançamento Pra esse jogo Poderia ser outra Pra que todo mundo pudesse Ter a opção de comprar os dois games Eu ainda acho Que Dragon's Dogma 2 No mesmo dia Vai acabar vendendo mais Que Rise of Ronin Até por ter já uma base, né? Mas falando desse jogo em si Eu acho que não é um game Que dá pra dispensar, viu? Seja agora no lançamento Ou mais tarde Isso aqui está muito bonito E quem sabe Sei lá, mano Eu não sei quais jogos A gente vai receber aqui no canal Pra produzir Eu torço e espero Que consigamos receber os dois Né? Mas se isso não Se isso realmente acontecer Cara, eu não sei A gente vai fazer live de um num dia Live do outro no outro dia Ou live de um de manhã Live do outro à noite E os dois são super dois jogos incríveis Cara, eu não sei Eu estou perdido, tá ligado? Eu não sei como é que eu vou fazer isso aqui Mas eu estou ansioso Pra poder jogar Né? Esse game Assim Como o outro também Comenta aí o que vocês acharam Eu acho todo esse lance Histórico desse game Eu acho que é um peso Maravilhoso É o que mais vai Pelo menos Até o momento É o que mais está me chamando atenção Porque é um período Que eu desconheço Eu não conheço muito Dessa fase do Japão Dessa transição A chegada, né? Do Caraca, mano Acordei muito Muito cedo Desculpa Esse lance da transição Eu não vejo muito isso Hoje Então eu acho legal Que eles abordem isso De maneira acirrada E com vontade Que é o que parece aqui Pra que a gente possa saber Descobrir Entender mais Sobre esse período Com personagens históricos Com carismáticos Aparentemente Enfim Estou gostando O meu único pesar É o cavalo E a data de lançamento Desse game Porque eu acho que Ele merecia mais atenção Até mesmo nós Aqui do canal, né? Esse jogo merecia Uma atenção maior Mas eu não sei Se eu vou conseguir dar Bom, vamos acompanhar Qualquer novidade Eu vou trazendo pra vocês Por hora O saldo tá positivo E parece muito bom O saldo tá positivo E parece muito bom E parece muito bom Obrigado.